Assista agora a Programa Zine Verão 2011, um oferecimento de Privilégio, Kika Colorida, Faculdade Suprema, Bridge Over Cam, André Pavan Cabeleireiro e Visual Arte. Programa Zine Verão com... Com o momento menininha aqui na Praia do Forte. Consula Miana. Meninas, o que é indispensável de trazer para a praia? O que vocês não deixam de colocar na bolsa para trazer para cá? Óculos e canga. Bronzeador e óculos. Protetor solar, né? A gente tem que trazer protetor solar, água, óculos. A canga. A canga. Creme e pente. Filtro solar não? É, filtro solar também, mas se o cabelo estiver duro não dá. Tragou um óculos, um protetor, canga, escova, batom. Cordão, já vi que você gosta de cordão. Cordão, cera, eu gosto de tudo. Meu protetor, minha canga, meu namorado. Namorado é importante. Muito. Para tomar conta e tomar conta dele. Tá gostando disso? Pô, eu tô gostando um pouquinho, né? Mas tá tranquilo, tem que tomar conta mesmo, né? Ela toma conta direitinho? Toma, toma direitinho. Raíla, eu já tô vendo que você tá com brinco aí, estava olhando os brincos ali. É indispensável para você trazer para a praia o brinco? Ah, eu acho que fica bem legal. Quando tu traz brinco, assim, esses brincos grandes, eu acho bem legal. O cordão é bem melhor? Eu, às vezes, venho com pulseira, às vezes coloco um brinco, mas eu prefiro mesmo o óculos, só mesmo, assim. O que é mico na praia para você? Tomar um cachote, eu acho, no mar, perder o biquíni, quando o biquíni cai. Ficar rolando na areia, igual um bife. Isso é mico. Ficar rolando na areia, igual um bife.